Começando mais um Brasileirão, exatamente, né, Brasileirão de volta. Hoje o Fluminense enfrenta o São Paulo na sua estreia pelo Campeonato Brasileiro 2021. Jogo em São Paulo e você sabe que tudo que você precisa saber sobre esse duelo entre um time de três cores e um tricolor, você sabe que você encontra aqui no canal Raiz Tricolor. Beleza? Então vamos embora, solta a vinheta aí. Seja bem-vindo, você é guerreiro, você é guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Sabe que tá no contrato ali, né? Você assinou, tem que cumprir. Você tem que se inscrever, deixar o like e comentar o seu placar pra essa partida, quanto você acha que vai ser essa estreia do Fluminense que enfrenta hoje às 9 horas da noite, exatamente às 21 horas, enfrenta o São Paulo lá no Morumbi. O jogo é fora de casa e você sabe, se voltou o Campeonato Brasileiro, voltou o quê? Transmissão do Sport TV e do Premier. Sport TV passa, acho que menos pra São Paulo e pra todo o Brasil, passa o jogo no Premier. Então é assim que você assistirá a partida de hoje. E vale destacar, né? Se você quiser ir lá fazer a sua aposta no site de Apostas Esportivas 1xbet, tá aqui embaixo as odds, né? O V1 aqui é São Paulo, V2 é Fluminense. Tá pagando alto o Fluminense, por sinal. Tô achando meio estranho tudo isso. Parece que as casas de apostas não apostam muito a favor do Fluminense. Não, o que é ótimo pra gente que conhece um pouco o time. Ah, Gabriel, o Fluminense é favorito pra ganhar? Óbvio que não, óbvio que não. Mas eu diria que a odd 2 aqui embaixo, que é o Fluminense mais o empate, ou seja, se o Fluminense não perder, você ganhou a aposta, é altíssima pra um jogo como esse do Fluminense. Mas, enfim, tem lá também o ambos marcam. O Fluminense é um time, apesar de São Paulo não ser um time que toma muitos gols, mas o Fluminense é um time que tem feito e tomado gol em praticamente todas as partidas da temporada, só não fez no jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano, e leva gols em sequência desde o jogo contra o Botafogo. Acho que desde que a gente estreou na Libertadores, a gente levou gol em todos os jogos. Ou seja, é uma sequência de fazer gol e levar gol muito grande. O ambos marcam, tá numa odd legal também. Vai lá no Xbet, o link tá na descrição. E hoje tem final da Champions também, aproveita lá, né? Às vezes você quer se ligar pra isso, eu pouco me importo. Vamos pras informações básicas, já como eu falei. Jogo de 21 horas, Sport TV e Premier. Jogo de número 126 entre São Paulo e Fluminense. 46 vitórias pra gente, 55 vitórias deles e 24 empates. Nos últimos três jogos, lá no Morumbi, três sensações diferentes pro Fluminense. Em 2018, um empate por 1x1 com gol contra, confesso que não lembro. Em 2019, um gol de Marcos Paulo, aquela vitória por 2x0, explodindo de felicidade ali na reta final do Brasileirão. E no ano passado, aquela derrota por 3x1. Fizemos um bom primeiro tempo, um gol de Wellington Silva. No segundo tempo, São Paulo varreu a gente. Isso é só pra gente dar um histórico, temos três sensações. Espero sair de lá hoje com a sensação que não seja a última. Não sendo a última pra mim, pra mim já tá ok. Bem, sobre o jogo, vale lembrar, né? Uma estreia de Brasileirão. Foi até rever o pré-jogo do ano passado, né? Fluminense e Grêmio, na verdade Grêmio e Fluminense. Que eu tinha feito, eu falo um pouco menos da estreia, mas eu deixo muito claro que o cenário das rodadas iniciais poderia ser primordial pro Brasileirão do Fluminense. Porque era um cenário muito difícil. Tinha Internacional em casa, Palmeiras em casa, Grêmio e Red Bull fora, Atlético Paranaense fora e um clássico com o Vasco. E a gente até lidou bem. Não foi espetacular e tal, no nível que saiu líder dessa sequência, mas a gente lidou bem e mostrou o que foi o Brasileirão do ano passado, né? Você não vai ficar abaixo de décimo, mas também toda vez que você for entrar no G4 eu vou te decepcionar. Foi mais ou menos esse o Brasileirão do Fluminense. E nesse ano a gente tem uma sequência um pouco mais fácil, excetuando a estreia. A gente pega Cuiabá no Maracanã, Red Bull fora, Santos no Maracanã, Fortaleza e Atlético-Venense fora. Gabriel, isso é muito fácil? Claro que não. Mas são todos jogos acessíveis pro Fluminense ganhar. Não é nenhum jogo, tirando de hoje contra o São Paulo, que a gente fala bem assim, o empatezinho tá ok. Não, a maioria desses são possíveis. É aqueles tipos de jogos que a gente tem chance de ganhar de fato. O jogo hoje contra o São Paulo é óbvio que a gente tem chance, até porque a gente entra nesse Brasileirão para o cenário do Fluminense no Brasileirão não é ser rebaixado, obviamente, pra mim, essa não é a conversa do Fluminense inicialmente, mas também não é de título, né? Pode acontecer? Pode. Ano passado a gente viu um Brasileirão maluco. Nesse ano, acredito que não será dessa forma, mas o Fluminense entra pra ser de oitavo pra cima. E um time que quer ser de oitavo pra cima, vai até o Morumbi e traz ponto. Gabriel, precisa vencer? Claro que seria ótimo uma vitória, estrear com vitória, pra manter o bom time e tal. Mas pensando em Brasileirão, ir no Morumbi e trazer um ponto significa o São Paulo perder dois e a gente conseguir um ponto já na estreia, tendo uma sequência que pode colocar a gente com uma boa pontuação, mesmo empatando hoje. Brasileirão se joga com a cabeça. O nosso cenário é complicado, tem desfalque hoje. O São Paulo vem bem mais descansado do que a gente. Mas é Brasileirão e a estreia já é um dos jogos que, antes do Brasileirão, a gente sempre olha e fala assim, joguinho chato. Mas vamos ver como é que a gente pode tentar ganhar o São Paulo hoje. No bola em campo. Bola em campo na área. Se derrubar é pênalti e quem bate é Fred. Não é Nenê. Apesar de que no jogo de hoje seria Nenê, porque Fred está fora. Sentiu uma indisposição, não viajou pra São Paulo. Chegaram a falar em Covid. Lembrando que o Fred teve Covid, mas não é absurdo a gente falar de reinfecção. Tem acontecido alguns casos de reinfecção e o Fluminense jogou contra o River Plate, que teve um surto muito grande. Esperamos que seja só uma disposiçãozinha normal. Como vai ser o time sem Fred? Bem, vai ser dessa forma aí que está aparecendo na sua tela. Bem, vamos lá. O time é basicamente o mesmo. Eu só botei a formação um pouquinho aí diferente na tela. Marcos Felipe e Salmoel Xavier ganhando a posição. Registre-se. E a Egídio recuperando a posição na lateral esquerda com o Nino e o Lucas Claro no miolo de zaga. Eu montei dessa vez com 5 no meio de campo, porque foi a forma como a gente jogou contra o River. Pode ser que jogue diferente contra o São Paulo? Provavelmente. Mas é a métrica que a gente tem. Com Martinelli e Iago. Martinelli às vezes vindo pra terceiro zagueiro pra fazer a saída de bola. E Iago às vezes furando essa linha que tem à frente dele pra poder fazer o combate de marcação inicial. Nenê pelo meio, Caio Paulista pela direita, Gabriel Teixeira pela esquerda, lembrando que no jogo contra o River, Nenê caiu muito nas duas pontas. Ficou pouco pelo meio, porque essa parte do meio era muito ocupada por Fred que recuava e por Iago que avançava. Na frente, Abel Hernandes. É fato que a gente vai ter uma pressão maior, uma movimentação maior com Abel Hernandes, que foi muito bem em números até agora. São 4 gols em 300 minutos. São 5 gols na temporada. A gente já fez um lá pelo Internacional, mas que dentro de campo sobra oportunismo, mas naquele joguinho contra a portuguesa faltou muito. Perdeu vários gols. Espero que aquilo lá seja a exceção e não a regra. Ah, Gabriel, você tá lembrando de um joguinho contra a portuguesa? É, porque realmente ali foram 3, 4 chances na cara que ele perdeu, mas depois disso já fez bastante gols. Mas quando a gente fala de Roger Machado, a gente fala de quê? De time reativo, então a gente fala de marcação. A entrada de Abel Hernandes melhora um pouco a questão de marcação. O Fred é um jogador muito inteligente, mas a gente sabe que falta físico pra ele. E é claro que a gente sabe que também a gente perde com a saída de Fred. Ninguém tá desde em ângulo, né? A gente perde com a saída dele no caso ofensivo. Mas na marcação, Abel funciona bastante. Roger disse numa entrevista pro Sport TV no meio de semana que quer que os jogadores de frente, os 4 jogadores, Nenê, Gabriel Teixeira, Caio Paulista e Abel nesse jogo, tenham pelo menos 30% dos ganhos defensivos. Eu compreendo isso com o Caio Paulista, compreendo ele manter Nenê, ainda porque os outros que tem no banco não funcionam muito ali também nessa questão de marcação. Abel acrescenta nisso. Gabriel Teixeira acha um problema. O Gabriel Teixeira funcionou muito bem contra um River Plate, jogando do lado de Egídio, com o lateral direito que tinha que estar fazendo o seu segundo jogo como profissional, que era o Lecanda. Não tinha Montiel e nem o reserva de Montiel. Montiel que é da seleção argentina. Então facilitou muito pro lado daquele lado esquerdo do Fluminense contra o River Plate. Hoje, jogando contra o São Paulo, mesmo sem Daniel Alves, que poderia cair mais pela direita pra atrapalhar, é um problema se Gabriel Sara jogar ali por cima, nas costas de Gabriel Teixeira e na frente de Egídio. O Fluminense tem que ter uma composição melhor de marcação pelo lado do seu lado esquerdo, senão pode ser uma mina de ouro para os ataques do São Paulo. Quanto à parte ofensiva, Nenê vai ter que ser importante. Na hora de puxar contra-ataques, as bolas nele terão soltar rápido. E claro, apesar do São Paulo ter Miranda, que é um ótimo jogador de bola aérea, a bola aérea vai continuar sendo uma arma muito boa do Fluminense e tem que voltar a ser. Já que a gente não faz gol de bola aérea faz um certo tempo. O clima ainda não é de estabilidade pra Roger. Não é porque a gente classificou que tá tudo uma maravilha, ganhamos do River Plate. É óbvio, o cenário torcedor tá lá no alto, mas uma partida ruim pode gerar um clima de estabilidade pra ele. A gente sabe que os jogadores chegaram na quarta, provavelmente tiveram que fazer regenerativo na quinta e Roger só treinou na sexta pro jogo de hoje. Então é claro, o cenário não é muito tranquilo ali pra Roger Machado fazer mudanças. Mas assim, acostume-se. O Fluminense jogou desde o início da temporada até agora, quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. E vai jogar assim. Até as oitavas da Libertadores, o Fluminense joga dessa forma até o final de julho, joga quarta-domingo. Então o Roger ou vai abdicar de uma partida aí do Brasileirão pra poder fazer um treinamento uma semana inteira ou vai ter que fazer variação do time, mesmo sem ter tempo pra treinar. Como achar essas variações? Aí eu não sei. É testando em jogo. E hoje esse jogo contra o São Paulo, não sei se Roger vai utilizar pra testes desse tipo. Ele precisa achar um jeito de achar variações, como por exemplo, como jogar sem Fred. Vai aprender hoje. Vamos ver se vai funcionar ou não. Deixa eu tirar a escalação aqui da tela, porque a gente agora vai falar sobre o São Paulo. São Paulo que, por sinal, tem o Caio Domingues, né? Caio Domingues que é meu parceiro lá na Voz da Torcida, projeto do GE, que a gente faz em parceria lá com a Globo. Mas também tem o canal Resenha Tricolor. Caio Domingues vai vir aqui pra falar do São Paulo. Então, vou botar aí na tela o Caio Domingues. Tô dando aquele pause na música e vamos embora com ele aí na tela. Fala, galera do Raiz Tricolor. Aqui quem fala é Caio Domingues, do Resenha Tricolor. Paulista, é claro. Vim falar com vocês sobre esse duelaço de abertura do Campeonato Brasileiro. O clássico Tricolor. São Paulo e Fluminense, 21 horas no Morumbi. São Paulo vem embaladíssimo depois do título do Campeonato Paulista. Um título que tira um peso enorme das nossas costas. Eram muitos anos sem a gente ganhar. Torcida animada, diretoria animada, jogadores unidos. Enfim, São Paulo deve vir com força máxima. Apesar do desfalque do Daniel Alves, mas o Igor Vinícius vem jogando já na lateral e vem jogando muito bem. São Paulo poupou todos os titulares no jogo da Libertadores terça-feira pra vir completinho contra o Fluminense. Então, deve ser um duelo tático. São Paulo é um time que marca muito, que marca pressão e ataca bem pelas laterais. O Fluminense também é um time muito aguerrido com o Roger, tem acompanhado. Deve ser um jogaço. Um jogaço que vai ser um ótimo termômetro pra gente ver que nível que os dois times chegam nas Libertadores. Afinal, semana que vem, na terça-feira, tem o sorteio. Fluminense no pote 1, São Paulo no pote 2. Pode ser até que se encontrem lá na frente. Eu prefiro pegar o Flamengo. Eu prefiro pegar o Flamengo. Eu acredito num jogo muito pegado. Não deve ser um jogo com gols, muitos gols pros dois lados. Mas, ainda assim, acho que dá o meu tricolor. Abraço pra vocês. Então é isso. Ele disse que prefere pegar o Flamengo. Eu também prefiro que o São Paulo pegue o Flamengo. Eu não tô com essa, não. E ele até mandou a mensagem depois. Cara, esqueci de falar da lei do ex Luciano. Vou falar pro Caio que, assim, o Luciano provavelmente vai perder o gol no nosso histórico. Ele não é muito bom. Mas eles têm o Léo Pelé também na zaga. E a gente tem neném. Então já fica tudo certo nesse ponto. Vou destacar do que o Caio falou. Ataca muito pelas laterais. Marca pressão. O Fluminense precisa ter tranquilidade na saída de bola. Ter jogadas pra poder ludibriar essa marcação pressão do São Paulo. E, novamente, muito cuidado com a lateral esquerda. Não tem Daniel Alves. Tem Igor Vinícius, que vem jogando muito bem. Segundo o Caio, a gente tem Egídio e Gabriel Teixeira, que normalmente deixam espaço. O Fluminense tem que tomar cuidado com a lateral esquerda e a marcação em cima do São Paulo. Vamos falar, agora, de arbitragem. Arbitragem da partida, que será feita pelo senhor Rodolfo Toschi Marques. É um árbitro do Paraná. Apita bem um bom árbitro. Não é daqueles tops, né, e tal. Mas também é um árbitro em ascensão. Já apitou oito jogos da gente. O último que ele apitou no Brasileirão do ano passado foi aquele empate do Vasco com o Vasco, né, em São Januário. Cano faz o gol no finalzinho, ali na reta final do ano. Por sinal, foi antes do jogo contra o São Paulo, né, no ano passado. Não interferiu no jogo, fez até uma boa arbitragem Rodolfo Toschi Marques. Lembrando, a partir de agora, acho que praticamente todos os jogos que a gente jogar tem VAR, né. Só os da Copa do Brasil contra o Bragantino, que ainda não tem. Ou seja, tem VAR no jogo de hoje. Esperemos que a arbitragem do Rodolfo não utilize do artifício do árbitro de vídeo, mas que se utilizar, seja para ter justiça na partida. Então é isso, não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Você sabe que acabando o jogo, deixa eu conversar aqui com você até levantar o microfone, você sabe que acabando o jogo, tem live aqui no Raiz Tricolor. Então ali, acabou o jogo, vai acabar ali por volta de 10 para 11 e tal, tem meu videozinho lá no GE, videozinho é sacanagem, estou diminuindo, tem meu vídeo lá no GE e tem a live aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Saudações, Tricolores, até a próxima. Vence Fluminense, valeu!